O desafio é muito aliciante agora, de querer estar em todas as competências que ganham. Essas duas do favorito tem de ser provadas a todo o campo. Quem chega a umas meias finais tem o sonho de chegar à final. Portanto, as equipas, essas quatro equipas que aqui estão, este nomeadamente na Passa de Portugal, vão querer muito despecar essa final e ganhar novamente, vão dizer perder o que é possível. Já que estamos aqui, vamos fazer tudo o que tiver a nossa alcança para lá chegar. Mas, não damos passos à frente daquilo que é a nossa forma de pensar. O próximo jogo é o que importa, e é o Estoril, é a meia-final. O nosso presidente sabe o que é que vem a fazer em relação aos estilos do curso. E o que ele fizer, com certeza, quer para o bem da equipa e para o bem do México. Todos temos e estamos perfectamente tranquilos. Os jogadores têm dado uma resposta fantástica, sabendo que estamos nesta altura do mercado e as coisas podem acontecer para nós e para o outro, mas que a nós não nos afeta em nada.